Ai amiga, eu tô muito decepcionada com os homens, não tá dando pra confiar não? Olha só, o meu namorado tá me traindo, o meu peguete tá me traindo, o meu amante tá me traindo e agora eu tô desconfiada que até meu marido tá me traindo, acredita? Me colore que eu tô bem, gente. De Macarena